Ó, presta atenção, duas coisas, gente, uma delas eu vou pedir opinião a vocês, mas eu vou fazer o que eu quiser, vou pedir só para o desencarro de consciência, tem um cara aqui que ele corta o meu cabelo, o meu cabeloeiro viajou, entendeu, foi para São Paulo, veio a mulher dele, a namorada dele, que é o Pedro, e aí tem um cara aqui em Penedo que ele disse que o sonho dele é cortar meu cabelo, que ele corta o cabelo aqui da galera da quebrada tudinho, na barbearia dele, só que aí ele corta aqueles estilos meio de maloca, não sei, sabe, na régua, entendeu, aí cara, vamos tentar, eu digo, eu não sei se deixa o meu bigodinho fininho, porque esse bigodinho já está me dando agonia, aí eu estou pensando em ir lá cortar o cabelo, mas eu estou com medo de ficar, não ficar legal, sabe, sabe esse cara que corta o cabelo assim na régua, não sei o que, aí tipo, eu estou tentando, é porque está muito grande o cabelo, eu estou querendo fazer essa experiência, segunda coisa, três coisas na verdade, calma, fica aí, a segunda é que eu vou fazer o caminhão do Carlinhos, presta atenção, caminhão do Carlinhos, lembra da Branca de Neve, com o Tabranca de Neve, que foi para essa moça aqui. Ai, quero te agradecer do fundo do meu coração, você não tem ideia do que isso aqui vai fazer na minha vida, a diferença que vai fazer, 100%, eu quero te agradecer do fundo do coração, estou com uma mistura de sentimento, estou nervosa, mas estou muito, muito, muito feliz, quero que Deus abençoe você, o Lucas, Deus abençoe grandemente, do fundo do meu coração, muito obrigada mesmo, você não tem ideia do que você acabou de fazer. Muito obrigada mesmo, obrigada. E aí eu amei fazer isso da Branca de Neve, certo? Aí, algumas pessoas, não vocês todas, mas vocês estão pedindo para fazer de novo, mas eu não vou fazer da Branca de Neve. Eu estava pensando aqui, eu vou fazer o caminhão do Carlinhos, o caminhão, tudo regularizado, tudo pago, imposto pago, como foi da Branca de Neve, tudo certinho. Eu vou fazer o caminhão do Carlinhos mais tarde da noite, eu acho que hoje, eu mandei para botar um caminhão bem grandão, aí eu vou fechar uma loja aqui e vou escolher um monte de coisa para casa, tipo assim, uma cozinha inteira, várias coisas, vocês vão escolher junto comigo, certo? E aí, aí eu sorteio aqui para vocês, bem massa, certo? Ah, bom, eu amei fazer, eu ganho meu dinheirinho, não sei o que, alguém fica muito feliz com essa pessoa e tudo mais, e aí sorte, e aí é com Deus vocês. Se quiser participar, ok, se não quiser, fica aqui na sua. Terceira coisa, terceira coisa é que a Casa da Barra volta terça-feira, a Casa da Barra volta terça-feira, entendeu? Aí eu vou dar uma overdose de Carlinhos para vocês aqui, certo? Volta terça-feira, vai se preparando, que assim, vai ser igual velhos tempos, sabe? Vou meter o dedo nos stories, não vou nem ficar esperando um terminar o outro, não, vai ser velhos tempos. Estou ansioso para ver Bianca Nicole, ansioso para ver Vanessa, ansioso para ver todos, vai ter muitas surpresas que vocês não vão acreditar. O que vai acontecer. O pai demora, mas o pai volta, o pai volta com entretenimento para vocês, vocês sabem disso. Porque o pai não tem mais 16 anos, vocês têm que botar na cabeça de vocês, sabe? Não tem mais 16 anos, o pai está com 31 anos de boa, então às vezes, então, choveu, o papai não quer aparecer. Mas o papai está aqui, ó, o papai não está aqui, abraça aqui, ó. Hum, meu Deus do céu, está vendo? Está aqui, olha, abraçadinho. Outro abraço, olha, tá vendo? Chegando, cangote, olha aí. Quem é que está preso, meu Deus, nessa chuva, para não comer sapo, quem está preso? Valentina! Sempre chato, né, querida? Botando o cu na cara da cachorra. Vem aqui, fala, pai, seu tempo, sempre insolta. Isso, venha, quando você quiser. Vem aí, Valentina. Cleber Henrique, Cleber Henrique! Cleber Henrique! Olha, chegando o cu na cachorra, hora 10, hora do almoço. Vem aí, Val. E ela gosta. Vem. Meu Deus, ele nunca deixa o cachorro vir. Vem aí, ela desiste. Olha, ele não deixa, cara, que desesperam. Vem, Val. Também nem mora pra caceta. Ah? Ah, nenhum, nenhum. Não quero mais, não. Mas quem deu ordens para almoçar, querida? Você sabe muito bem que aqui a gente não permite esse tipo de coisa. Não, 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 não. Tem que vir almoçada de casa. Olha a mosca voando, irmã. Viu? Não, eu não gostei desse, sabe disso, não? Olha, esse pratinho de comida vai ser descontado. Olha, melancia! De jeito, madeira, sobremesa. Não, aqui em casa não, querida. Ah, eu odiei saber o que você come aqui. Odiei. Vou descontar. Você tem que sair daqui e comer na sua... Você tem que pegar o ônibus e comer na sua casa e depois voltar pra... E depois voltar pra trabalhar. Hoje foi a última vez, viu? E eu vou contar os tortiletes, porque se... Um, dois, três... Eu vou contar os tortiletes. Se você come, você me paga. Um, dois, três... Você sabe que tem padrão... Eu quero uma salada de fruta, é? Você sabe que tem padrão que é assim mesmo, né? Tem, tem. Você já passou por isso? Não, se eu disser, eu tô mentindo. Sim. Mas eu já passei, assim, de querer ver, por exemplo, uma receita. E a patroa... Esconder. É. Ficar lá fazendo escondido. E eu decorar a receita e chegar em casa, anotar. E fazer igual. Eu fiz um caderno, assim. Tudo que é receita da patroa. A receita da patroa, tá? Mas... De comida, não. De comida, graças a Deus, nunca teve, não. Só aqui mesmo, né? Não, só aqui agora, né? Gente, aqui geralmente tem moça por causa das vacas que fica aqui atrás. Não sei, tem essas peças, tem tudo pra cá. A gente bota tanto veneno só nessa parte da casa. Olha, eu acho todas mortas, essas nojentas. Tá, voltando pra cá. Peraí, viu? Um, dois, três, quatro, sete, seis, nove... Sete, seis, sete, sete, nove... Tem vinte, viu? Chupa sua melancinha. Se desapareceu um tortilhete, você me empaca. Olha, Adelaide, não, vai ficar com os prêmios. Sabe por quê? Porque eu vou escolher pessoalmente. Não, 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 não. Porque dinheiro é a coisa que todo mundo faz. Não, vai ficar com os prêmios. Deixa de coisa. Porque a Branca de Neve, eu acho que ela vai vender. Senti uma vibe de que ela vai vender a Branca de Neve, ó. Senti. Olha, a Branca de Neve era minha, né? Teve uma mulher que ofereceu 35 mil reais. Na época que eu tava coisando, tipo assim, por ser minha. Ela vai vender mais caro. Tenho certeza. Não, vai ficar com os prêmios. Porque eu vou escolher pessoalmente, porra. Depois eu vou aproveitar e dar uma passadinha, sabe não? Na Madalena, minha filha. Ela tá causando na vila. Causando. Porque tipo assim, ela odeia bagunça, né? Aí diz que o pessoal fazendo a... O São João, né? O povo que tem nada a ver. Aí diz que ela chega com a vassourinha dela. Por isso que minha mãe dava vassourada nela. É... Não pode. Mas a minha mãe dava. E aí ela chega quietinha. O povo fica só assim. Isso aí, esse terreno é meio, viu? É o último São João, não sei o quê. Só que aí, querida, o terreno tá no meu nome. Que ela acabou me vendendo. E não é mais dela. Então eu vou passar lá na Madalena e vou dizer... Querido, o terreno não é mais seio. E nem eu vou mais devolver. Então vai ser uma tretinha. Vai ser uma tretinha. Eles causam a Madalena. Os filhos causam. Entendeu? O outro quer... Porque é de um... Uma parte do terreno que é da filha dela cobrou dinheiro. Pra gente... Não. Só faz o... O São João aqui se cobrar. Aí pede dinheiro. Ainda pede dez entradas no ingresso. Tá por fora, meu filho. Entendeu? Eu vou passar lá e vou causar com eles. Vou fechar. Ai, a minha sorte é ela fazer a sobrancelha, né? Meu Deus, como eu tô acabado, desestimulado. Como eu perdi pra mim mesmo, Senhor. Olha. Meu Deus, que homem feio. Olha, que olho cansado. Olha, que pessoa estranha. Ó. Meu Deus, que é isso que eu vou me ensinar assim? Olha, que assombramento. Parece que eu acabei de sair no trem fantasma. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Olha. E pior é a minha roupa que eu tô aqui. Ei, pode falar o que for, mas não é todo mundo que tem um hominho desse em casa, não. Ó. Rapaz, se eu chegar em casa, tem um hominho assim esperando. Oi, amor. Chegou do trabalho agora. Olha. Que delícia, pô. Cê é doido, é? Ei, nas orações de vocês, peça um hominho assim, pô. Peça só dinheiro, não. Peça um hominho assim, tipo... Bom, se você tá chegando em casa, não dá. Vamos fingir que você tá chegando em casa do trabalho. Você trabalhou o dia todo. Aí eu tô acabando de sair do banho. Oi, amor. O que foi? Caramba. Tá triste. Quer pedir demissão? Senta aqui, vem cá. Caramba, eu acabei de sair do banho. Ah! Tá homem gostoso, caralho. Vou lá cortar o cabelo. Viu? Me deseja em sorte. Chamei a saia patão... A saia patão pra ir comigo. Entendeu? Vamos ver. E esse menino, ele... Há muitos anos ele me marca. E eu sempre dizia, vou dar uma chance. Vou cortar o cabelo. Vou dar uma chance. Não tenho medo. Mas acho que chegou a hora. O meu bruto tá grande. Vamos ver. Mas ficar feio também vai se lascar. Meu Deus. É só bater uma chuva que a saia patão aparece. Ei, vamos ali comigo rapidinho? Bora. Vai onde? Cadê Tamara? Tá gostosinho daí? Cadê Tamara? Eu vi um assalto de biquíni sua. Você acredita? Que look? Porque eu tô... É porque eu tô gringão. Vocês vão comigo? Vamos, vamos. Meu Deus. Véi, você tá muito gato. Mas como? Não tô normal, não? Véi, tá... Que look lindo. Eu gostei desse. E esse tênis também, viu? Vermelho. Será que é porque eu voltei de Nova York? Mas não. Olha. Um batom estilão mesmo, né? Lindo, lindo, lindo. Não. Gracinha. Rapaz. Mas eu tô normal. Ó. Ele sabe que ainda tá normal. Não, gente. Pelo amor de Deus. Amei. Amei. É um chão. E amei.